Quando surge o família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da coletiva do Abel, ele falou do Navarro, falou dos jornalistas, tem muita informação e a gente tem também o futuro de atacante Alviverde, jogador do Verdão. Muito importante, né? Vamos falar a verdade. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede e é com muita palestinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, eu estou ótimo, espero que vocês também. Dando início aos nossos assuntos, ontem na coletiva o Abel colocou alguns pontos importantes sobre a partida, falou do time do Palmeiras, falou do time reserva, como esse time é importante, como esse time vai atuar muito, pode ter certeza, esse time reserva vai atuar, principalmente que o Palmeiras vai priorizar campeonatos curtos, como Copa do Brasil e Libertadores. É essa a preferência que o Palmeiras vai ter, porque é título bom e título que dá grana, e é título que é curto, né? É mais rápido de você chegar lá do que jogar 40 partidas aí, 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E que é aquilo, né? Você ganhou o Brasileiro, os caras esquecem no outro dia. Tem essa também. Bom, então na coletiva, primeiramente ele falou dos jornalistas, como a importância dos jornalistas retornarem para os jogos do Palmeiras, para eles poderem ali fazerem as perguntas, fazerem tudo o que é o trampo deles, né? É trabalharem de uma forma legal, próximo do time, próximo do Abel. O Abel conhecer, assim, pessoalmente, né? Muitos deles cara a cara, tete a tete mesmo, para poder responder diversas perguntas. E ele coloca que os jornalistas, eles são parte do futebol, são parte ali do que envolve o futebol, e ele está certo. O Abel é impressionante como ele é coerente, né? Ele critica, ele pesa, ele enche o saco, mas ele também é muito coerente em tudo que ele fala praticamente. Praticamente tudo. E principalmente dessa parte dos jornalistas. Acho muito legal isso. Aí ele também falou do Navarro, que o Navarro é um cara que ainda não está pronto, ele foi comprado para o futuro do Palmeiras. É muito triste isso, deixa a gente bem chateado, porque a gente tem a saída de um atacante, a gente tem o Navarro que chegou, e tudo bem, ele veio de graça, mas é um cara que a gente está torcendo muito para que dê certo. E aí ele fala que o jogador não é para agora. Pô, o jogador não é para agora? Que droga, hein, meu? Que droga mesmo. Isso daí acaba prejudicando muito mesmo o que a gente está se preparando para fazer. Então, é aquilo. Grana está entrando, a gente sabe que entrou a grana do PK, e o que estão comentando é que o Palmeiras não deve utilizar essa grana para o PK agora, eles devem utilizar para equalizar ainda a parte do que o Palmeiras vai pagar, do que o Palmeiras tem de contas, e o que sobrar disso daí eles vão colocar para possíveis contratações, para caixa de contratação, para tudo isso. É um pouco complicado, gente. A gente fica imaginando que o Palmeiras vai se reestruturar, que o Palmeiras vai contratar o atacante, porque, querendo ou não, 6 milhões de euros do Patrick, do PK, são 33 milhões de reais, e isso daí vai ajudar muito o Palmeiras, só que eles irão utilizar para outra coisa no clube. Bom, essa informação não sei se vocês sabiam, mas eu tinha que vir trazer para vocês, tá? Também, no meio dessa confusão toda aí, de jogo do Palmeiras, de jornalistas, de Navarro, de grana que o Palmeiras vai utilizar, ontem um jornalista, se não me engano foi o Bruno Andrade, do UOL, ele veio com a informação que o Palmeiras, que o Deverson vai deixar o Palmeiras, todo mundo sabe, o Palmeiras já avisou, tudo certo, e ele também deu um toque falando, ó, é o seguinte, o time do Palmeiras, como não vai renovar com o Deverson, o Deverson já está palavrado ali com o Vasco da Gama, Vasco da Gama que está precisando de atacante, precisa jogar aí, está jogando na segunda divisão, precisando de atacante, então o Deverson já se declarou vascaíno, então ele vai fazer parte da equipe do Vasco, tudo indica que sim, né, principalmente porque o Palmeiras falou, nós não vamos renovar, então o jogador faça parte aí dessa equipe do Vasco, então a gente sabe muito bem a qualidade do Deverson, o que ele fez ontem, foi um absurdo, mas, pô gente, eu falo, às vezes os caras falam que eu sou muito PVC, né, pô, ficar defendendo os caras, a arbitragem, eu falo, gente, não é defender, é que é assim, você tem um árbitro que ele é autoridade, o cara, ele deu a falta no ataque do Palmeiras, na defesa dos caras, uma falta que não mudaria a vida de ninguém, começa por aí, o jogador, ele chega, xinga o árbitro, fala que não foi falta, mas tem a necessidade de falar dessa forma, ah, é o calor do jogo, não sei o que, eu falo, gente, esse negócio de calor do jogo, hoje em dia, tudo bem, eu entendo o que aconteça, só que acontece isso daí, os árbitros, eles estão muito mais dispostos, eles estão muito mais peitando o jogador, eles, antigamente, tinha aquele papo, né, jogador ganha um milhão, o árbitro ganha dois mil reais, então, ah, eu mando aqui, eu vou e falo, acabou, você apita aí seu jogo, eu falo o que eu quero, hoje, isso mudou muito, por causa de rede social, também por causa de internet, por causa de tudo isso, então, cara, tem que ficar esperto, porque senão você toma uma expulsão aí, toma um cartão, uma punição à toa, né, que nem aconteceu no jogo do Corinthians, um cara, pô, o cara do auxiliar do Palmeiras, peitando o quarto árbitro, sabe, uma confusão, eu, pelo menos, eu acho que não é por aí o caminho para se resolver as coisas, beleza, rapaziada, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, se realmente é esse o caminho, fortalece com o seu like, a inscrição e o sininho, não se esqueçam, chegando a 150 mil, a gente tem um sorteio de duas camisas aqui no canal e o livro do Abel, fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e um ótimo começo de semana, falow!